olá tudo bem é o seguinte este vídeo vou ser rápido não vou demorar muito é só para mostrar para vocês que você comprar uma impressora da epson chamado xp241 tem a sua vantagem sua desvantagem uma dela é se você quiser imprimir um texto como esse preto no branco sem as outras as outras tintas coloridas você não vai conseguir imprimir vou fazer um teste está aqui ó esse é uma o documento está preto no branco papel branco tinta preta eu vou mandar imprimir olha o que acontece eu vou escolher que epson também aqui ó 241 e vou mandar imprimir e quando manda imprimir aí que acontece aparece aqui substituir cartucho aí eu volto lá eu vou cancelar tá vou cancelar e aí eu volto de novo vou mandar imprimir aqui via vou fazer da epson propriedade da impressora e vou colocar preto tom se está aqui ó preto tá bom o rascunho aqui vou colocar tom cinza rápido ou tom cinza até o tom cinza mesmo ou qualquer que você mexer não vai dar certo ok vou mandar imprimir olha que acontece aparece isso aqui quer dizer não imprime só porque imprime porque se você não tiver uma dessas coisas o oceano magenta e amarelo e você tem um pouco de mais de tinta de impressora preta você não consegue imprimir você vai ter que comprar um essas duas tintas as três tintas para poder imprimir um papel preto em branco ou seja você vai ganhar vai gastar de acordo com o local que você vive entre 90 a 120 reais a comprar essas três tintas para primir o papel que você vai numa papelaria ea ea gastar para 25 centavo ou 10 centavo de acordo da sua região também tá então fica aqui a outra coisa mandei uma reclamação para epson a resposta é que não há possibilidade de você fazer isso para você imprimir um texto preto e branco você precisa que as outras tintas coloridas estejam funcionando normalmente é isso epson 2 epson xp24 um abraço e que aí sirva para você tirar as conclusões de vocês tchau